Cachaça O caminhão com minha lata na mão O loura gelado, eu canto o parpofe Eu quero ver Maruí decolando Eu quero uma latinha, tô faltando você Eu quero uma latinha, tá faltando você Eu quero uma latinha, tô faltando você Eu quero uma latinha, tô faltando você Eu quero uma latinha, tô faltando você Estamos sabendo que cachaça não é água Não tem nada, não tem nada não Onde a festa cachaça dá pra moçada Pro Valdejoz, fica com animação Mesmo de swing, na forma de condição Eu vou atrás, bora, moleque, bora, moleque O loura gelada, canto o parpofe Eu quero ver essa galera, tô faltando agora Eu quero uma latinha, tô faltando você 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 Ele é livre, ele é frio, ele é dor, ele é mim Na palminha da mão, na palminha da mão E tem alguém cansado aí, tem alguém cansado aí Não tô ouvindo, não tô ouvindo, não tô cansado Hoje eu tô retado, hoje eu quero zoar E tem alguém cansado aí, tem alguém cansado aí Tem alguém cansado aí, vou perguntar Alô banda, alô banda, alô banda Vamos dar a volta, vamos dar a volta Vamos dar a volta no Brasil E a novinha tá de banda Segurou, segurou, segurou